Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Globo baixa nova ordem nos bastidores e demissão em massa de atores e atrizes deve acontecer em breve. Globo após baixar ordem deve contar com demissão em massa de atores nos próximos dias. Desde o começo do ano que a direção da Globo tem feito uma verdadeira limpa no seu time de contratados. Depois de acabar com grande parte dos contratos fixos de nomes de peso do seu elenco, a exemplo de Elizabeth Savala, Maria Clara Gueiros, Nívia Maria e Dalton Mello. Criando um novo método de contratação, agora o canal definiu uma regra aos atores. Dessa forma, de acordo com o in-off, novas demissões podem ocorrer brevemente, reduzindo assim, ainda mais o número de famosos tido como exclusivos do canal carioca. Uma das vantagens dos atores com os famosos contratos fixos é poder escolher o que quer ou não fazer, ou seja, aceitar ou rejeitar determinado personagem. Porém, com uma nova ordem da direção da Globo, essa liberdade de escolha está com os dias contados. Acontece que para manter um vínculo mais longo com o canal, os atores vão ter que sempre estar no ar, trabalhando e aceitando tudo o que for oferecido. Uma das estrelas do canal que optou por não renovar o contrato foi Juliana Paz. Em entrevista ao portal Metrópolis, ela revelou que vários fatores foram importantes para que ela chegasse à conclusão em relação ao seu futuro no canal. Eu gravava de segunda a sábado, feriado. Não parava. Estava negligenciando minha saúde física, mental e os meus filhos. Um belo dia tive uma crise de labirintite no estúdio, gravando. Isso me matou. Eu só pensava em decorar texto e esqueci esse dia. A culpa é muito enorme, um sentimento indigesto iniciou ela. Finalizando, Juliana Paz falou que precisou rever alguns de seus conceitos para seguir em frente. Fui buscar ajuda com médico, fiz muita terapia online. Tenho dificuldade de dizer não e desfazer laços, evito conflito e embate. Isso tem um preço muito alto. Às vezes a gente precisa do embate e de falar não. Você vai deixar de fazer algo importante para você para atender o outro. Eu sempre negociei com isso. Marjorie Chiano também não renovou. Outra atriz que recentemente não renovou com o canal foi Marjorie Chiano. Em um comunicado à imprensa, a Globo informou que a decisão foi exclusivamente da atriz, que preferiu sair para colocar alguns projetos fora do canal em prática. O contrato da atriz Marjorie Chiano com a TV Globo vence no fim deste mês e ela preferiu não renová-lo no regime de longa duração porque já tem outros projetos em vista. Então ficou acordado com a emissora que a partir de agora ela trabalhará somente com Conratos por obra certa, disse a Globo em comunicado. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.